Olá, uma sugestão de leitura. Os militares no poder Carlos Castelo Branco, Castelinho, célebre jornalista político, é a reunião em três volumes dos seus comentários quase que diários na imprensa brasileira, acompanhando mais de duas décadas do regime militar e tendo uma análise no calor da hora extremamente original. Eu recomendo que vale a pena ler. Se você gostou dessa sugestão e de outras sugestões que eu apresentei no meu canal, se inscreva no meu canal no YouTube, blog do Vila, Marco Antônio Vila, coloque um like nos vídeos que você gostou, ative as notificações, aproveite a página dos comentários e, se quiser, apresente sugestões.